Chuva quase sem trégua hoje em Londrina. Em várias ruas, telespectadores registraram o impacto da água em trechos sem escoamento. O telespectador Marcelo Lemes registrou este momento. No início da tarde, a marginal da PR-445, próximo ao viaduto sobre a avenida Arthur Thomas, ficou desse jeito. A forte enxurrada fez a rua parecer um rio. Poucos carros se arriscavam a atravessar e bem devagar. No centro da cidade, enxurrada menos intensa na esquina das ruas Humaitá com Paranaguá. Mas mesmo com excesso de água no trecho, o que chamou a atenção ali foi a velocidade dos carros.